Foi preso o homem investigado pela morte de um bebê de um ano e sete meses na zona rural da Mata Mineira. O caso que foi noticiado essa semana pelo jornalismo da TV Leste aconteceu na cidade de Matipó. Deixa eu chamar o Rônerson Pinheiro que ele vai trazer a atualização desse caso terrível pra gente. Por favor, Rônerson. É isso mesmo, Nico. Triste essa história, né? Terrível, como mesmo você disse. A polícia se foi, ela prendeu o homem, ela prendeu o homem suspeito pela morte da criança de um ano e sete meses que ocorreu então na cidade de Matipó, na zona da Mata Mineira. Pra quem não assistiu o Balanço Geral no dia que nós noticiamos, eu vou relembrar o caso aqui pros nossos telespectadores. A criança, ela ficou internada, ela deu entrada no hospital Cristo Rei, na cidade de Matipó, na zona da Mata Mineira, onde ficou internada por quatro dias. De lá, então, ela foi transferida para o hospital César Leite, em Manhoaçu, também na zona da Mata, onde ela, infelizmente, veio a óbito e foi sepultada no último domingo. Um familiar chegou a procurar a polícia militar pra denunciar as agressões que a criança vinha sofrendo, né? Agressões e maus tratos. Os policiais, então, eles, na época, se direcionaram pro hospital Cristo Rei, primeiro hospital que a criança teve, né? Os primeiros atendimentos. Chegando lá, obtiveram as informações de que ela havia caído, né? De uma escada na casa onde morava, batido a cabeça. Os policiais, então, se direcionaram pra casa onde a criança morava, encontraram lá a genitora. Chegando lá, ela negou as acusações de agressão contra a criança e de maus tratos, chegando a mostrar a escada onde a criança havia caído e se machucado, ele ia batido a cabeça. A prisão do homem aconteceu nesta quarta-feira em uma operação, em uma força conjunta, perdão, entre a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de uma operação policial com agentes da Delegacia de Matipó, comandada pelo delegado Fábio Freitas de Souza, com apoio de uma viatura da Polícia Militar. Nico, o homem, ele era investigado por homicídio qualificado. Eu volto com você. Obrigado, Rionas. Esse caso, esse caso é terrível. Esse caso é terrível. É muita maldade. Obrigado, depois você volta aqui.